Bem, agradecemos a contribuição do professor Antônio Gide, que é especialista no assunto, e vamos agora, então, ouvir o também professor José Roberto dos Santos Pedac, que aos 22 anos ingressou no Ministério Público, sendo promovido a promotor. Aos 36 anos assumiu a função de juiz do primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo e, em 2001, foi nomeado desembargador do TJ de São Paulo, cargo que assumiu até encerrar sua carreira pública em final de maio de 2011. Possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de Itaubaté, mestrado e doutorado em Direito pela Universidade de São Paulo, professor titular do Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito da USP, desde 2002, tendo sob sua responsabilidade o ensino em níveis de graduação e de pós-graduação de Direito Processual. Tem experiência na área de Direito, com a ênfase em Direito Processual Civil. É integrante da Comissão de Juristas, nomeada pelo Senado Federal, para a elaboração do projeto do novo CPC. Com a palavra, o doutor Bedac. Boa tarde a todos. Eu quero, inicialmente, registrar a satisfação, os meus agradecimentos pelo convite formulado. Já é, salvo engano, meu segunda ou terceira vez que participo desse encontro, organizado pela Justiça do Trabalho, de Campinas. É sempre uma honra estar aqui com vocês para apresentar algumas ideias sobre o direito processual. Nesta oportunidade, eu confesso que fiquei hesitante em relação à aceitação do convite. Não obstante honroso, o tema discutido neste evento não é daqueles com os quais eu tenho me ocupado com mais profundidade. E esse temor aumentou, de sobremaneira, quando soube que iria dividir a mesa com o professor Antônio Gitte, que é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes especialistas em direitos coletivos, em ações coletivas, não só do Brasil, como do mundo. Mas eu já tinha aceito e não pude, então, mais voltar atrás, não pude recusar. Eu vou tentar aqui, na medida do possível, enganar vocês e trazer o tema para o direito processual, propriamente dito, com algumas e poucas menções às ações coletivas. E espero que eu seja suficientemente hábil para alcançar o meu intento e não decepcioná-los tanto. Como professor de processo, de direito processual, eu tenho me batido muito, eu tenho defendido muito uma ideia que não é muito simpática aos processualistas em geral. Ou seja, me parece fundamental que o direito processual, como ciência destinada ao estudo, à sistematização de um método de trabalho, porque o processo nada mais é do que um método de trabalho. método de trabalho conduzido pelos juízes e do qual participam as pessoas interessadas no resultado desse método de trabalho. Qual é o resultado pretendido? O resultado pretendido nada mais é do que a solução daquelas crises verificadas do plano do direito material, as crises verificadas, por exemplo, no âmbito das relações entre empregado e empregador. Essas crises, aquilo que Carnelucci chamava de lides ou litígios, porque não solucionadas espontaneamente pelas partes, são trazidas ao Poder Judiciário, àquela atividade estatal destinada a eliminá-las, desde que provocada. E, para que isso ocorra, é necessário que o representante do Estado, ou seja, o juiz, desenvolva a sua atividade segundo um determinado método. Porque, para que essa atividade seja organizada, para que essa atividade permita a participação dos interessados na formação do resultado. Então, o processo nada mais é do que esse método de trabalho. E o direito processual é a ciência que estuda esse método de trabalho. Pois bem, evidentemente, isso me parece óbvio, muito embora o processualista, nem todo processualista tenha percebido isso ainda, que esse método de trabalho será tão adequado quanto corresponder àquilo que o direito material exige dele para a sua solução. Ou seja, eu não posso servir na minha casa uma sopa e dar ao meu convidado um garfo para tomá-la. O garfo não é o instrumento adequado para se tomar sopa, por mais sofisticado que seja esse garfo. Um prato raso não é adequado para servir sopa, por melhor que seja a louça desse prato. Então, o que nós precisamos fazer é estabelecer um nexo entre o direito processual e a ciência que estuda o direito material. E as relações de direito material, cuja solução, se não alcançada espontaneamente, são trazidas para o poder judiciário para serem obtidas aqui. Essas relações, esses litígios, esses conflitos. Então, eu preciso ter um instrumento adequado à solução dessas questões. E como as questões são múltiplas, elas apresentam especificidades, como as relações de direito material apresentam especificidades, é claro que um instrumento, um mecanismo, um método tem de corresponder a essas especificidades com regras que as atendam, que as respeitem, que as observem. Muito bem. Essa é algo que o processualista não percebeu ainda, porque o processualista ainda está ligado, ainda está preocupado com a demonstração da autonomia da sua ciência frente ao direito material. O direito processualista ainda sofre daquele complexo de estudar o direito adjetivo, que é algo menos importante do que o direito substantivo, que é o direito material. Então, nós precisamos demonstrar que o direito de ação existe, independentemente do direito material, que o processo é uma relação jurídica triangular, de que participam autor, juiz e réu, diversa da relação de direito material, de que participam credor e devedor. Portanto, essa nossa preocupação com a autonomia do direito processual, nos fez esquecer, e nós, infelizmente, mantemos esse complexo ainda, não nos libertamos dele, da necessidade de uma reaproximação do método com o objeto desse método, para que o método seja adequado à solução do problema que nos é trazido, do litígio que nos é apresentado, e para o qual nós temos um método a ser desenvolvido, destinado à sua solução, à eliminação desse litígio. Então, essa é a nossa função. Além disso, eu tenho me preocupado um pouco com essa sofisticação do direito processual, que chegou a um grau tão extremo, que torna o direito processual ininteligível. São poucos aqueles que entendem o fenômeno processual. E a demonstração disso é que, nos processos, a maior discussão versa sobre questões processuais, e não sobre as questões principais, que são aquelas do direito material. Isso é uma distorção, é uma inversão de valores tão grande, na medida em que o juiz passa a se preocupar exclusivamente com um instrumento. E o resultado daquele instrumento, daquele mecanismo, acaba ficando em segundo plano. Isso é absolutamente inadmissível, inexplicável. Só quem defende isso é o processualista, porque ele vive dessas complicações, ele vive dos problemas, porque é em razão dos problemas que ele dá palestras, é em razão dos problemas que ele dá pareceres, é em razão dos problemas que ele ganha dinheiro. E eu posso constatar isso hoje com bastante tranquilidade. Há três anos eu estou na advocacia e eu vivo hoje dos problemas criados pelos processualistas. E posso dizer a vocês que me tem sido muito útil essa visão formalista do processualista que procura complicar o mecanismo, fazendo com que boa parte dos processos seja extinta sem julgamento de mérito. Quer dizer, isso é, depois de três, quatro, cinco anos, o juiz extingue um processo sem julgamento de mérito, extinguir o processo sem julgamento de mérito significa dizer o seguinte, o mecanismo não funcionou, o instrumento falhou. Aí os cinco, seis anos que nós perdemos, problema, vá procurar um processualista para resolver essa questão. Então, como solução para essas questões, é um pouco radical, mas eu sugeriria eliminar 70% dos processualistas sumariamente. põe, faz um pelotão aí, tem que ser uma fila muito grande, mata mais de 50% deles, que aí talvez nós tenhamos um processo mais ágil, menos complexo, mais simples, e que permita resolver a questão de direito material com maior facilidade. Para vocês terem uma ideia, eu conto rapidamente isso, até para, continuando na minha intenção de enganar vocês, é para estender um pouquinho o tempo, eu fui juiz de 18 anos e agora sou advogado, então a minha função é tentar enganar os juízes. Portanto, eu estou ficando bom nisso, tentar mostrar que o meu cliente tem razão. E eu começo sempre dizendo o seguinte, olha, Excelência, como dizia Fernando Pessoa, há sempre duas verdades, não é a verdade, não é uma só. Então eu venho aqui mostrar a verdade do meu cliente. Eu tenho de ter habilidade suficiente para demonstrar, convencer o juiz de que a verdade do meu cliente é a verdade que deve prevalecer, só é a verdade da parte contrária, porque há duas verdades sempre. Quando eu comecei a advogar, fui procurado por um ex-aluno da faculdade, lá no Largo de São Francisco, que me trouxe um problema. Ele é advogado, trabalhou para o seu cliente durante três anos, e não recebeu um tostão, e chegou o momento em que ele falou, agora não trabalho mais, agora eu quero receber. E o contrato de honorários que ele fez com o cliente foi no seguinte sentido, o cliente pagaria a ele uma quantia mensal, a título de prestação de serviços, e um percentual sobre os êxitos que ele obtivesse durante toda a vigência desse contrato, que já durava até então, há três ou quatro anos. Muito bem, o centro não pagou nada, nem a quantia mensal, nem os percentuais, e ele veio, agora eu quero cobrar. Bom, me trouxe o contrato, eu fui estudar, não o problema de direito material, que ele falou, eu vim aqui procurar alguém para resolver o problema processual. E qual é o problema processual? Como eu cobro? Qual é o instrumento adequado? Qual é o método de trabalho adequado para cobrar? Eu falei, a quantia mensal, líquida e certa, tranquilamente você pode cobrar pela via processual, pelo método do processo de execução, porque isso é um título executivo extrajudicial. Mas esse aí não é tanto, e o percentual de 10% sobre tudo aquilo que eu obtive de ganho para o meu cliente? Bom, isso aí eu não sei, porque parte da jurisprudência diz que isso é título judicial, executivo extrajudicial também, não obstante a inexistência de menção a uma quantia certa, basta a realização de cálculos aritméticos e tal. Outra parte da jurisprudência entende que isso aí não é título executivo judicial, porque não estão no título todos os elementos identificadores da dívida, especialmente o valor exato. E ele me disse, bom, então o que eu faço, professor? Eu falei, não sei. Nós podemos propor uma execução, o juiz achar que não é título executivo, extinguir, ou podemos propor uma ação condenatória, ou uma monitora, para quem acha que a monitora, na minha área, ainda é algo útil. Por que é útil a monitora? Porque o réu paga. Mas quem falou para você que o réu paga? Ah, não, porque na Alemanha, a monitora implica o pagamento de, sei quanto, por cento de... Não, na Alemanha, aqui no Brasil, nós não temos bem a mesma característica do alemão em relação ao comportamento social e nas relações de que participamos. Eu já digo que a monitora, para mim, é como o segundo casamento, é o triunfo da esperança sobre a experiência. Nós achamos que ia dar certo, embora saibamos exatamente como as coisas aconteceram. Bom, então, vou propor o quê? Eu falo, olha, nós temos risco. Podemos propor uma monitora, o juiz achar que é título executivo, falar que eu não tenho interesse processual, não tenho adequação, não tenho necessidade da tutela condenatória, porque eu já posso pleitear a execução direto. Eu falo, mas, e aí? Eu falei, aí eu não sei. Não sei o que é melhor, eu não sei. Eu não posso te dar uma solução e te garantir o êxito em relação ao... Eu falo, professor, mas então tem um segundo problema que é também processual, que é o seguinte, essa empresa está para ser vendida, o sócio vai vender a empresa, ele vai pegar o dinheiro, vai sumir com o dinheiro, eu preciso evitar isso. Eu preciso de uma providência amanhã para bloquear a venda, ou para o juiz me dê umas ações antecipadamente. O que eu faço? Algum me fala em cautelar, outro me fala em tutela antecipada. Qual é a melhor medida? Eu falei, não sei, há juízes que entendem que essa situação deve ser resolvida mediante cautelar, e há outros juízes que entendem que não é caso de cautelar, e sim de tutela antecipada. Ele falou, mas, quando o senhor me deu aula, o senhor falou que não tem muita diferença entre uma coisa e outra. Eu falei, eu acho que não tem, mas eu e mais uma pessoa que pensa assim, que é a minha imagem refletida no espelho quando eu falo isso. Ninguém, todo mundo insiste na diferença entre cautelar e tutela antecipada. Ele falou, mas e como é que eu vou bloquear o negócio amanhã? Eu falei, não sei, não sei. Com certeza eu não sei. Ele falou, mas eu vim procurá-lo para resolver dois problemas processuais, o senhor não me resolveu nenhum. Eu falei, infelizmente, eu não sei, eu não tenho segurança, eu dou a minha opinião. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas eu não posso te garantir que o juiz vá acolher a minha opinião, muito embora a minha me pareça a mais correta. Muito bem, o senhor foi embora, não me deu o processo, é o primeiro dinheiro bom que eu ia receber na advocacia, perdi, e o pior de tudo que eu perdi o respeito na minha casa, porque esse sujeito é meu genro. Então, ele chegou em casa e contou para a minha filha, que ele foi me procurar para resolver problemas de processo, e eu não resolvi nenhum dos dois problemas de processo para ela. Minha filha me liga, mas que isso, você é professor de processo, não conhece o quê? Bom, nem minha filha, nem minhas netas agora acreditam mais em mim, grande porcaria você ser professor de processo se você não consegue resolver dois problemas elementares de direito processual. Quer dizer, é essa sofisticação que me parece absolutamente desproporcional àquilo que o processo representa. Inadequada àquilo que o processo representa, que é um método de trabalho. Bom, agora, como eu tenho que falar alguma coisinha de ações coletivas, aproveitando essa introdução, eu diria a vocês o seguinte, é muito importante para nós concebermos um processo, um método de trabalho destinado a atender os objetivos dessa, digamos, dessa categoria de direitos, que não são os direitos meramente individuais, ou eles são naturalmente coletivos, como disse o professor Gide, ou são, às vezes, artificialmente coletivos, como é, aí posso chamar os direitos individuais homogêneos, nós temos de conceber um mecanismo processual adequado à solução dessa categoria de litígios versando sobre esse tipo de direito que é diverso do direito individual propriamente dito. Por quê? Porque ele, seja divisível, seja indivisível, tenha por base uma relação jurídica, tenha por base, seja lá o que for, seja lá qual for a definição que se dê, ou a concepção que se tenha dessa categoria, é uma categoria que precisa ser identificada a fim de poder ser objeto de um processo próprio para resolvê-la. E eu concordo com o professor Gide em alguns aspectos de soluções, não que eu discorde de outros, é que os outros eu não entendo, mas alguns aspectos propostos por ele me parecem absolutamente pertinentes. por exemplo, essa distinção artificial entre direito coletivo, direito difuso e direito individual homogêneo. Vindo para cá de São Paulo, eu falei, eu preciso ler alguma coisa sobre isso para poder falar. E peguei um dos livros, bem aí até conceituados, sobre manual, manual sobre direito coletivo. Primeiro eu li o do Gide, sinceramente, não estou mentindo, o motorista pode pegar o que está lá no carro, eu vim vendo alguns aspectos, algumas observações feitas por ele na parte inicial, e peguei, e trouxe outros também, um deles, bom, aí fala, vamos distinguir direito coletivo de individual homogêneo. Por exemplo, o sujeito vai, tem de fazer um recall no seu carro, então propõe-se uma ação para que a empresa seja condenada a fazer o recall em todos os carros adquiridos daquele período, isso é direito coletivo, eu falo, isso não é direito coletivo, isso é direito individual homogêneo, quer dizer, o sujeito escreveu um livro, é um professor conceituado, e não sabe ele distinguir direito individual homogêneo de direito coletivo, então essa distinção é artificial, é claro que não se dispensa a necessidade de identificação do fenômeno coletivo, agora, com que termo é preciso distinguir individual homogêneo de coletivo, não é necessário, basta estabelecer um dado comum a essa categoria de relações jurídicas que a permita ser objeto de um processo com as características de um processo coletivo, e a principal, também concordo com o professor Gide, é a coisa julgada, a legitimidade também é um fator de importância, os dois grandes aspectos que caracterizam o processo coletivo, a legitimidade, e principalmente a coisa julgada, que tem como característica fundamental essa coisa julgada, uma ampliação, no meu modo de ver, dos limites objetivos a coisa julgada, por quê? Porque a coisa julgada no processo coletivo, e daí a expressão coisa julgada segundo o evento Lides, ela alcança não só o pedido propriamente dito, mas a própria causa de pedir, ou seja, o juiz não manda apenas fechar a fábrica que polui, ele reconhece que a fábrica polui, no processo individual, o reconhecimento desse ato ilícito praticado não transita em julgado, que é fundamento da sentença. Na ação coletiva, o fundamento, a causa de pedir, também é atingida pela coisa julgada, dados os seus reflexos nas relações individuais posteriormente, ou seja, aquele que sofreu com a poluição, um dano, pode pleitear indenização sem necessidade da atividade cognitiva do juiz em relação à ocorrência do ilícito, basta que ele se habilite para a execução do seu dano, demonstre o seu dano e se habilite para a execução. Se o pedido coletivo, se a demanda coletiva for julgada improcedente, nada óbsta que essa extensão da coisa julgada não o atinge, ou seja, nada óbsta que ele propone uma demanda individual visando à satisfação do seu direito. Mas, de qualquer maneira, um outro aspecto ressaltado pelo professor Gide, que também me parece absolutamente correto, não só porque ele falou, mas porque eu também já falei, e esse é o fato principal, porque eu concordo com ele, porque isso reforça um ponto de vista que eu sustento no direito, no processo individual, não só no processo coletivo, e ao fazê-lo, ao fazer essa defesa, eu me lembro de ter mencionado um projeto de código de processo elaborado por você, pelo Hazard, é isso? não é isso? Então, vocês elaboraram esse projeto e lá vocês previram isso que eu vou dizer e que me parece absolutamente correto, ou seja, o princípio da distrição do pedido à sentença, chamado princípio da correlação ou da distrição, ele tem uma função, qual é a função? Evitar que o juiz, ao final, decida com fundamento ou conceda algo que o autor não pleiteou e, portanto, não foi submetido ao contraditório. Essa é a função do princípio da correlação. Em suma, é preservar a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa. Agora, não tem sentido nenhum situações em que causas de pedir ou pedidos foram indevidamente, eu digo pelo sistema atual, indevidamente inseridos no processo, mas, embora indevidamente inseridos, foram mantidos e submetidos ao contraditório. Não há sentido nenhum o juiz estar impedido de, na sua sentença, abordar essas questões. Ah, não, mas não está na petição inicial. esse é o formalismo exagerado que nós precisamos desmistificar essa história de processo. A forma é importante para conferir segurança ao mecanismo. E, no caso do princípio da distrição, a segurança é mantida por quê? Porque o juiz não pode dar nada que o autor não pediu, porque o que o autor não pediu não foi submetido ao contraditório. Bom, tudo bem, mas e se foi? E se houve discussão? E se houve debate? Que mal há? A sentença é viciada, é extrapetita, é ultrapetita, é ultrapetita se nós considerarmos a inicial, mas não é extrapetita nem ultrapetita se nós considerarmos o conteúdo do contraditório. Então, essa sentença não é nula, essa sentença para mim é válida, eu não anularia uma sentença, como já não anulei sentenças nesse sentido, quando estava na ativa no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, isso é perfeitamente possível nós sanarmos esse vício pelo princípio que rege às nulidades processuais, não há nulidade sem prejuízo. Qual é? É como a história do Ministério Público, quando eu era promotor, fui promotor, 15 anos da minha vida, e recebi um processo em que o Ministério Público não interveio e, portanto, o Tribunal anulou o processo. Um processo cuja intervenção no Ministério Público era necessária porque a parte era incapaz. Só que o Tribunal anulou, apesar da parte é ganho, a parte venceu. Ah, não, mas o Ministério Público é o fiscal da lei, o Ministério Público é não sei o quê. Não, o Ministério Público cumpre uma função, como o juiz cumpre uma função e a função do Ministério Público é tutelar determinados interesses. Quando há incapazes, ele está lá para defender os interesses do incapaz, ponto final. Ele não é mais do que isso e está muito bom que ele seja isso e exerça essa função de maneira, está muito bom que o faça de maneira adequada. alguns promotores acham que tem o juiz natural e o promotor sobrenatural, que é aquele que está acima de tudo no processo. Não é verdade, o promotor é tão importante e eu me sentia muito importante quando era promotor e fui muito feliz no Ministério Público reconhecendo o âmbito da minha atuação. Bom, aí anulou, o tribunal anulou, o procurador deu um parecer de 20 laudas, dizendo que o promotor é imprescindível, o promotor é necessário, o código, o artigo 82, diz que o promotor, o artigo 246 diz que o processo anula, vamos anular, anulou. Aí começou do zero com o promotor lá ajudando o incapaz. Só que apesar da ajuda do promotor, o juiz dessa hora falou, não, eu me enganei, julgou contra o incapaz. E o interesse a ser defendido pelo incapaz, muito embora bem defendido pelo Ministério Público, acabou sendo prejudicado. Se a função dele era essa, por que eu vou anular o processo? A ganhou injustamente, mas você não está aí para defender a justiça dessa decisão, você está aí para defender o incapaz. Se ele ganhou injustamente, o juiz errou, o capaz que recorra dessa decisão. Anulou e o incapaz perdeu, aí eu era o promotor, os autos vieram para mim, depois examinado durante boas horas para compreender o que tinha acontecido, porque fiquei um pouco perplexo com aquela situação, dada a minha concepção de atuação do Ministério Público no processo, aí fui lá verificar por que eu iria ingressar nesse processo, interpondo um recurso em razão de João da Silva, que dois meses antes completara 21 anos de idade, portanto, já era absolutamente incapaz, a minha legitimidade para defendê-lo tinha cessado e ele transitou em julgado a sentença que julgou em procedente o pedido dele. Essa coisa de esse formalismo exacerbado sem saber por que as coisas são, as exigências do método são feitas, é que leva a essas soluções a que leva às extinções do processo sem julgamento de mérito, quando muitas vezes o mérito poderia ser julgado, apesar da falha processual. É isso que nós precisamos entender. Ainda que haja falhas no processo, eu preciso ver se essas falhas causaram algum dano ao interesse tutelado. Eu costumo brincar, eu falei isso na defesa da minha tese de professor titular da faculdade, como se eu, por exemplo, saísse daqui e fosse com os meus amigos beber no bar. Encho a cara e vou voltar para São Paulo dirigindo. Não posso. Mas eu, imprudente, bêbado, todos eles bêbados comigo, pega o carro e vai embora. Ninguém segurou a minha chave e eu fui. Passei no pedágio, ah, bom, se tiver alguém lá vai me parar porque eu estou completamente embriagado, o carro está fazendo assim e vai me tomar a chave, eu vou ser pedado, mas não tinha ninguém e eu fui. Não teve comando, não teve nada, eu cheguei na minha casa, não matei ninguém, não bati o carro, a minha mulher me vê completamente embriagada e fala, o que você está fazendo aqui? Eu falei, ah, eu fui a Campinas e dei uma palestra, depois saímos, conversamos e tal, bebi, mas você vem dirigindo, bêbado. Não pode. Você não pode dirigir, mas eu sei que eu não posso, mas eu já sei. Não, senhor, você vai voltar, vai dormir lá, vai esperar sarar a sua bebedeira e depois você vem. Mas eu já estou aqui, o problema está resolvido, não causei prejuízo, pratiquei uma série de infrações de trânsito, você multar, não matei, não, não, você não pode dirigir embriagado, a lei fala isso, então volta e vem a ação para cá, para São Paulo. É isso que nós, processualistas, fazemos. Ah, não foi citado, não foi citado, mas o processo foi julgado a favor dele. Ah, não, mas e o contraditório? E o princípio do contraditório? O 285A do código é inconstitucional, por quê? Porque o juiz indefere a inicial com o julgamento de mérito a favor do réu. Amorval não foi citado, não pôde se defender, mas e daí? Queria eu receber na minha casa uma intimação do oficial de justiça dizendo o seguinte, olha, foi proposta uma ação contra você, o juiz entendeu que o ator não tinha razão e julgou em procedente de plano, nem mandou te citar. Ele falou, não, mas eu quero a minha defesa, eu quero exercer a minha defesa. A defesa não é um fim, a defesa é um meio para que ele possa mostrar ao juiz que ele tem razão. Muito bem, volto ao coletivo, tem que falar alguma coisa de processo coletivo, porque senão fica chato. Qual é a ideia? A ideia é a preocupação do processualista e do legislador processual em construir um mecanismo adequado à solução dos problemas verificados no plano dessas relações jurídicas de direito material caracterizadas pelo aspecto comum atingindo várias pessoas, não sei qual o elemento a classificá-lo. O professor Gitte, certamente, a proposta dele deve ser levada em consideração. Agora, e nessa medida, nós poderíamos, talvez, alcançar alguns resultados para permitir que o processo coletivo cumpra a função constitucional conferida a todos os processos. E qual é essa função constitucional? Essa função constitucional é, primeiro, o processo tem de ser um mecanismo efetivo. E o que é um mecanismo efetivo? Tem de ser um método que permita às partes demonstrar o seu direito ou defender a sua pretensão, fazendo com que, tendo todos os meios para que isso ocorra. Muito bem, se eu tenho um processo que diz respeito a direitos coletivos, direitos difusos ou direitos individuais homogêneos, evidentemente que, na grande maioria dos casos, o princípio da igualdade processual aproxima-se do seu aspecto real e não do seu aspecto meramente formal. Por quê? Porque, evidentemente, o representante adequado, o legitimado num processo coletivo, normalmente tem melhores condições de defender os interesses da categoria ou daquele grupo de pessoas, frente a determinadas pessoas jurídicas com maior poder, com melhores condições de contratar bons profissionais. Então, nós temos no processo coletivo um processo que atende ao princípio, mais talvez, ao princípio da igualdade. E, nessa mesma linha, a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa. Esse é o processo eco e justo que é denominado pelos italianos, ou seja, um processo que seja um ambiente propício à solução justa da controvérsia. E esse ambiente propício será tão mais propício quanto mais adequado for a solução aos problemas versados no plano das relações materiais de direito e mais. Pretende-se que ele seja um processo cujo trâmite atenda à garantia constitucional do tempo razoável. Que é hoje algo, talvez a grande preocupação no Brasil, da ciência processual brasileira, é o tempo inexplicável necessário à conclusão de um processo. Talvez o processo coletivo se corrigir das determinadas distorções que hoje existem, por exemplo, eu tinha constatado algo que me foi confirmado aqui hoje, o grande problema do processo coletivo não está na fase cognitiva, está na fase executiva, porque aí se habilitam vários titulares de direitos individuais decorrentes daquela tutela coletiva, inviabilizando o desenvolvimento da fase executiva, é algo que precisa ser corrigido. Um outro problema também está relacionado ao ônus da prova. Evidentemente que eu preciso, e principalmente se tratando de processos versando sobre interesse de consumidor, é necessário facilitar o ônus da prova ao consumidor, mas eu não posso fazê-lo também a ponto de impedir o direito de prova da parte contrária, a chamada prova diabólica, prova de fato negativo, por exemplo, isso acaba inviabilizando o contraditório em sentido oposto, ou seja, impedindo o direito de defesa daquele que nem sempre é o vilão da história, talvez normalmente seja, mas nem sempre o é. E outra, para encerrar essa minha apresentação, eu tenho feito uma coisa também, toda vez que eu faço uma exposição, qualquer que seja ela, eu digo o seguinte, olha, haveria muito mais coisa a dizer e tal, normalmente não há, sabe, a gente fala assim para, o chefe suou para usar os seus 15 minutos, mas aí, para dar uma área de conhecimento, de erudição, haveria mais o tempo, não me permite, nós já estamos atrasados, era para ter terminado as três e tal, mas algo que é muito importante nessa linha, nessa relação de adequação entre o instrumento e o direito material dele e o objeto, é conferir efetividade a garantia constitucional do acesso à justiça, que é um fenômeno pouco compreendido pelos processualistas, não é? Nós ficamos mais preocupados em distinguir o direito de acesso à justiça do direito de ação, o direito de ação é condicionado, o direito de acesso à justiça é incondicionado, bom, mas aí, e daí, o que é isso? O que é esse incondicionado? o que eu tenho para garantir, para ter efetivado o meu direito constitucional de acesso à justiça? O que que eu posso exigir? E eu dou um exemplo muito simples para mostrar isso, é o seguinte, a minha sogra tem a garantia constitucional de acesso à justiça para pleitear o meu divórcio? Tem. Ela não tem o direito de ação, porque ela não é parte legítima, mas isso integra a técnica processual. Agora, o direito de ação de pleitear o meu divórcio, o direito constitucional de acesso à justiça, ela tem. Por quê? Porque se o juiz indeferir e não fundamentar, a decisão dele é nula, ela pode recorrer, vai anular a decisão. Se o juiz negar a ela legitimidade de parte indeferindo a inicial, ela pode apelar dessa decisão, ir ao tribunal e postular uma decisão diferente. Se o tribunal indeferir, ela pode interpor um recurso especial ao superior tribunal de justiça e, se o superior negar, ela pode interpor um recurso extraordinário ao supremo tribunal federal. Ela tem direito ao devido processo legal. Todos nós temos, por mais absurda que seja a nossa pretensão. Pois, muito bem. E, apesar de ser a minha sogra, que não merece nenhuma consideração, mas o Estado faz essa, concede a ele esse benefício, a ela esse benefício. Pois é. Então, se nós tivermos um processo adequado ao seu objeto, ao direito coletivo, ao direito difuso, nós estaremos conferindo ao titular de um direito difuso um processo adequado e, portanto, amplo acesso à justiça, com um processo justo, com um contraditório adequado ao direito material e um processo corrigidas as distorções, que permita um resultado num tempo razoável, tal como exige a Constituição Federal. Eram essas as considerações que eu tinha a fazer aos senhores. Peço desculpas, mas eu tive que dar uma enrolada, porque, senão, eu não teria matéria para expor aqui durante meus 30 minutos. Muito obrigado. Bem, agradecemos essa belíssima aula do professor Bedak e aí eu fiquei aqui fazendo alguma... Dá licença um pouquinho, esmagador. Eu nunca fui a uma conferência que, ao me apresentar, a pessoa diga o seguinte, olha, está aqui um grande processualista, não sei o quê, e ao terminar a belíssima palestra, todo mundo diz a mesma coisa. E eu fico extremamente satisfeito e vaidoso, por quê? Porque isso satisfaz o meu ego, embora eu saiba que não é verdade, não é possível que seja verdade, toda vez eu dar uma palestra brilhante. Mas podem continuar dizendo que eu fico extremamente grato por essa homenagem insincera. mas todos concordam. E gostaria de aproveitar, porque não chegou nenhuma indagação, apenas o doutor Bedac participou da comissão de elaboração do novo Código de Processo Civil. E nós estávamos falando todos aqui a respeito do tecnicismo exacerbado dos processualistas. E, colega, bem rapidamente, pelo adiantado da hora, qual é a contribuição que o novo CPC está trazendo, assim, que destaca dentre tantas que o senhor poderia falar bem rapidamente, eu sei que demoraria uma hora para... Mas bem rápido. Eu posso falar, evidentemente, que eu, quando participei da primeira comissão que elaborou o anteprojeto para o Senado Federal, depois desse anteprojeto foi votado no Senado com poucas alterações, tornou-se um projeto, foi remetido à Câmara dos Deputados, lá foram feitas várias alterações, e esse projeto retornou há 15 dias para o Senado. E eu fui chamado novamente para integrar uma comissão, agora, menor do Senado para analisar as modificações propostas pela Câmara dos Deputados. Nós tivemos algumas reuniões na semana passada, e, quarta-feira, da semana que vem, vamos concluir isso e, segundo me informaram, esse projeto será votado no dia 16 de julho pelo Senado Federal, desde que nós consigamos chegar a um denominador comum em relação às pessoas que participaram das modificações feitas pela Câmara dos Deputados. Está bem encaminhado, acho que nós vamos conseguir, só não acredito muito nessa votação no dia 16, tratando-se de quem vai votar. Mas eu acho que é possível que isso ocorra, ninguém vai estar muito preocupado com a eleição pela frente, o Brasil ganhando ou perdendo a Copa do Mundo, acho que é exigir muito do deputado que volte lá à Brasília no dia 16, do Congresso Nacional, para poder votar uma porcaria de um código de processo civil que, para eles, não faz nenhuma diferença porque eles não se submetem a nenhuma regra e, muito menos, às processuais. Agora, por favor, não falem isso aí, senão eles me expulsam da comissão, eu não posso mais ir lá tentar. O que nós, por exemplo, eu dou dois ou três exemplos aqui. Em primeiro lugar, como se arguia a incompetência do juiz? Eu pergunto isso aos meus alunos. Eles falam, ah, por exceção, o outro, não, na contestação. Eu falo, depende, os dois estão errados. Se for incompetência relativa, é por exceção. Se for incompetência absoluta, é na contestação. aí eu indago, vocês sabem a razão dessa diferença? O legislador estabeleceu dois métodos diferentes para a erguição da incompetência do juiz, absoluta ou relativa? Eles falam, obviamente não. Qual é? A professora fala, também não sei. Não há razão para essa diferença. Então, o que nós vamos fazer? Eliminar esses dois mecanismos, porque isso gera confusão. Um alega incompetência relativa na contestação, o juiz fala que não examina. Outro alega, eu cheguei a examinar uma decisão no tribunal que o juiz falou, o réu arguiu incompetência absoluta mediante exceção. Não posso examinar. Eu falei, doutor, falei, escrevi, a incompetência absoluta tem uma pequena peculiaridade da qual a vossa excelência se esqueceu. Ela deve ser conhecida de ofício. Ela é cognoscível, eu adoro essa ideia, eu pus essa palavra, eu pus no projeto, o juiz não vai examinar, ela não é cognoscível de ofício. Eu acho uma palavra muito sofisticada. Por quê? Porque aí, você vai falar assim, cognoscibilidade. Quando você aprende a falar cognoscibilidade, você se sente uma pessoa mais culta, porque não é fácil falar cognoscibilidade. Está certo? Então, nós vamos eliminar essa duplicidade que é um dos aspectos dessa tentativa de simplificação. Outra, há uns 15 anos, eu defendi minha tese de livre docência da faculdade sobre tutela cautelar e tutela antecipada. 15 nada, acho que faz mais do que 15. Mas que seja, 15 está bom. e eu falei na minha tese, olha, não tem diferença entre cautelar e tutela antecipada. Ah, mas como não? Não tem. Por quê? Porque ninguém consegue saber. Cada um dá uma explicação para o que é isso, o que é aquilo. Tanto é verdade que, há seis meses, eu fui ao Rio fazer uma apresentação na Escola da Maestratura do Rio de Janeiro e estava ao meu lado o professor, desembargador Alexandre Câmara, que é um processualista de quem eu gosto, porque ele é, ele é, tem bom senso, tá? Ele é exceção. e eu perguntei ao Alexandre, Alexandre, para você, separação de corpos é tutela cautelar ou tutela antecipada? Aí ele me falou, claro que é cautelar, verdade? Eu falei, não, óbvio que é tutela antecipada, Alexandre. Aí eu falei, e a assustação de protesto, Alexandre, o que é? Ele falou, mas é evidente que é cautelar. Eu falei, evidente que é tutela antecipada, Alexandre. O que eu quero dizer com isso? Nem nós sabemos a diferença entre tutela antecipada e tutela cautelar. Então, acabamos com essa possibilidade de a doutrina ficar discutindo se isso é cautelar ou se é tutela antecipada. Nós temos uma tutela provisória que pode ter conteúdo conservativo. Como é que eu vou chamar? Pode chamar do que você quiser. Lá vai ser chamada cautelar. Eu não concordo, mas tudo bem. E a outra que tem conteúdo satisfativo ou antecipatório. Como é que ela vai chamar? Tutela antecipada. Mas as regras são as mesmas. Nenhuma delas precisa ação para pedir. Não, pede incidentalmente no processo. E o juiz pediu uma, o juiz pode dar outra, princípio da fungibilidade. amplo. Porque, como está no código, o processualista já inventou a fungibilidade de mão única. Ele trouxe uma regra de trânsito para resolver o problema processual. Não é fungibilidade de mão dupla, é fungibilidade de mão única. Então, nós restabelecemos a ideia de fungibilidade de mão dupla. Pode, duas mãos. Em suma, foram duas ideias na tentativa. Tentamos algumas coisas que não conseguimos. por exemplo, tirar o efeito suspensivo da apelação em caráter definitivo, concedendo-se ao relator a possibilidade de conferir a esse recurso o efeito suspensivo. Mas, houve uma pressão muito grande e isso não foi, não permaneceu. Algo que eu propus, que entrou no anteprojeto do Senado, mas eu soube que foi, eu não vi direito ainda, mas parece que foi retirado da cama, é permitir ao juiz que faça, naquela ideia inicial, uma adequação do procedimento às situações que surjam no plano do direito, no curso do processo, em razão das peculiaridades do direito material. Quer dizer, eu tenho que, ah, mas o juiz de primeiro grau não está preparado para, mas como? Ele está preparado para julgar, para proferir uma sentença, para dizer que ele não está preparado para adequar a que, ah, vai inverter uma testemunha, vai, não, não pode, não pode, então, mas isso não deixará, é muito poder na mão do juiz. Ah, e uma outra coisa muito importante, eu vou encerrar. Haveria muito mais coisa a dizer, mas é que o tempo não permite, entendeu? Um negócio muito importante, isso vai trazer para o juiz, não um ônus maior, mas, talvez uma responsabilidade maior, que é o seguinte, há determinadas questões, sejam de direito material, sejam de direito processual, que são cognoscíveis de ofício, olha lá, que são cognoscíveis de ofício, tá? Essa cognoscibilidade, todavia, não permite ao juiz que as invoque sem tê-las submetido ao contraditório. Não sei se entenderam o que eu quis dizer, não é possível que o juiz no tribunal, sem que a matéria tenha sido discutida em primeiro grau, digo assim, dou provimento ao recurso porque a pretensão do autor está prescrita. Mas o autor não teve oportunidade de demonstrar que não está prescrita, essa questão não foi, ah, mas ela é cognoscível de ofício, tudo bem, então, o senhor converta o julgamento em diligência e mande as partes se manifestar sobre a verificação da prescrição. Por quê? Porque senão esse autor vai poder discutir isso onde? No Superior Tribunal de Justiça. Matéria de prescrição normalmente envolve fato, o Superior Tribunal de Justiça não conhece de fato, aliás, o Superior Tribunal de Justiça não conhece de nada de preferência, ele não quer, é na verdade, conhecer de recursos, a admissibilidade lá é extremamente rigorosa, não é isso? É claro, conhecer de recursos, dá trabalho julgar, e eu tenho que julgar 1.500 por semana, não é isso que os ministros julgam, 1.500 por semana, todo mundo acredita que eles julgam 1.500 por semana, nem eles reconhecem, eles reconhecem que não julgam 1.500 por semana, eles dividem 1.500 por 15 assessores e dá, não é para o juiz, para os assessores, e aí dá o resultado. Então, o juiz vai ter de dar, a parte oportunidade de se manifestar sobre aquilo que para ele é relevante e será invocado numa eventual decisão. É o contraditório prévio, sempre, ainda que se trate matéria de ordem pública, está bom? Era mais ou menos isso, tem muitas mais coisas que você vai falar. Muito bem, agradecendo então ao doutor Bedak, agradecendo ao professor Gides, declaro encerrado os trabalhos deste painel. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto